E um morador do bairro Perocão pede a instalação de postes na Rua da Bica. O repórter nos bairros foi até lá conferir a situação de perto. Repórter nos bairros de hoje está na Rua da Bica. É a rua conhecida aqui como ao lado do Mangue, viu gente, no bairro Perocão. E o problema é falta de iluminação. Alguns pontos até tem poste, mas o Henrique falou pra gente que é precário. É uma escuridão danada. Henrique, qual é o transtorno que vocês enfrentam por aqui? Então, Racanelli, quando chega na parte da noite, a gente aqui que mora nessa parte da Rua da Bica sofre muito com a questão da iluminação pública. Que tem um poste naquela esquina de lá, na esquina de cá fica sem. Então, o que os moradores aqui dessa parte da Rua da Bica solicitam, né, que a Prefeitura, junto com a Excelsa, venha colocar pelo menos um poste ou dois aqui nessa parte da Rua da Bica. Tem uma sensação de insegurança também à noite? Sim, porque moram muitas pessoas idosas, crianças aqui nessa parte. Quando chega a noite, fica muito perigoso, né, porque aqui tem essa parte de questão de vegetação, porque está muito próximo ao mangue. Então, fica bem perigoso pra gente transitar aqui no período noturno. Tá bom, aí está feito o registro do Henrique como morador. Está pedindo iluminação. Até tem poste aqui na rua, viu, gente? Mas a distância é muito grande. Então, essa parte aqui fica totalmente aí às escuras. Então, está feito o registro aqui na Rua da Bica, bairro Perocão. É o nosso quadro. Repórter nos bairros de hoje. A EDP informou que a manutenção ou a expansão do sistema de iluminação é de responsabilidade do município. Já a Prefeitura disse que o morador precisa consultar a EDP e, posteriormente, consultar a CODEG sobre a possibilidade da instalação das luminárias. Enquanto isso, né, os moradores e o Henrique aí que fez a reclamação ficam sem uma resposta definitiva.